Pois é, e falando nesse temporal, ontem, olha só, choveu 44% do esperado para todo o mês de maio aqui na cidade do Rio de Janeiro. E fenômenos como esse são considerados extremos por especialistas e, olha, podem se tornar comuns nos próximos anos. As imagens impressionam. A ponte Rio-Niterói foi engolida por nuvens e muita chuva. A mudança de tempo dessa segunda-feira trouxe ventania e até chuva de granizo. O gramado do estádio de São Januário ficou tomado pelas pedras de gelo, assim como muitas ruas. O temporal atingiu em especial a Zona Norte e o centro da cidade, além de Niterói na região metropolitana. A chuva forte nessa época do ano é considerada atípica pelos órgãos especializados. Quando a chuva desce com muita força, ela acaba causando ventos fortes. E como desce muito rápido, o gelo que costuma ter dentro dessas nuvens não chega a derreter até chegar no chão, que é o que normalmente acontece. Então você acaba tendo a queda do granizo no solo, que é outra coisa não muito comum. Ontem choveu 44% do esperado para todo o mês de maio na cidade do Rio de Janeiro. Uma grande quantidade de água em pouco tempo. E fenômenos como esse, considerados extremos, podem se tornar comuns nos próximos anos. Águas do oceano mais quente, fornecendo mais umidade para a atmosfera, favorecendo a formação de tempestades mais frequentes e mais severas, pode ser uma coisa mais frequente no futuro. Então esse ano a gente experimentou o que no futuro pode ser uma coisa mais comum. Por isso a gente teve um laboratório esse ano. Com a chuva de 899 milímetros em 96 horas em Angra dos Reis e de 230 milímetros em 3 horas em Petrópolis, o estado do Rio bateu todos os recordes pluviométricos já registrados no país. O alerta de chuvas extremas vale para os municípios que precisam estar preparados para esse tipo de temporal. Que há que se tratar esse tema das mudanças climáticas transversalmente, não apenas entre os órgãos de defesa civil, mas também os órgãos de saúde, de educação, de transporte, de desenvolvimento urbano. Obrigado.